E aí pessoal, aqui vou fazer um vídeo demonstrando a caixa nova de som que eu estou fazendo para o meu carro, meu Gol Tá ali meu Gol Eu tinha essa caixa aqui Que eu tinha feito há muito tempo para ele Tempo de guri ainda Então não estava legal essa caixa Os graves não estavam bem Tocando bem Esse Twitterzinho eu vou tirar Vou reaproveitar ele Mas essa caixa não tocava bem Então eu reprojetei, refiz essa caixa Ficou bem menor que aquela Ficou na vitória incorreta Aqui eu fiz um duto régua Falta dar o acabamento ainda Aqui Eu tenho um módulo atrás Que para futuramente vai ser outro Ainda tem que dar um acabamento, pintar Ela melhorou bastante Ficou bem mais grave pessoal Tocando bem melhor a caixa Ficou boa a ressonância dela Esse aqui é um projetinho que eu vou começar a fazer até para vender É um subzinho de 10 Que eu montei esse sub aqui Ele dá uns 350, 400 watts Mais ou menos Ele é a imã dupla Atrás, bobina dupla Então aqui Detalhe do duplo Então é um projeto novo de som pessoal Que eu estou fazendo ali para o carro Vai ter dois pares de 69 Eu fiz um tampão Já fiz vídeos demonstrando tampão Então vai ter dois pares de 69 Um módulozinho de reforço pequeno Para os 69 E aqui a caixa vai ter um módulo para tocar ela Então é isso aí galera Esse é um vídeo aí para demonstrar o trabalho que eu estou fazendo E quando for continuando eu vou mostrando mais Valeu